Você é roubado todos os dias. Sabe por quê? Porque do alfinete ao avião, são os trabalhadores que produzem tudo. Mas essa riqueza não fica com os trabalhadores e o povo. Ela é roubada pelos bilionários capitalistas. Tem um instituto, o ILAESI, que calcula a taxa de exploração das maiores empresas do Brasil. Veja esse exemplo real de uma montadora de veículos. Cada operário produziu em média dois carros por mês. Os mais populares foram vendidos por cerca de R$ 90 mil para as concessionárias. Então, em um mês, cada trabalhador produziu em média R$ 180 mil. Agora, vamos supor que esse operário recebeu um salário de R$ 7 mil e que trabalhou 24 dias por mês, folgando nos fins de semana. Se dividirmos os R$ 180 mil pelos 24 dias trabalhados, teremos um valor de R$ 7.500 gerados por dia pelo trabalhador. Ou seja, em um dia, o trabalhador produziu o valor do próprio salário. Outros 23 dias, ele trabalhou de graça para os bilionários donos da fábrica. Agora, isso não é tudo. Essa riqueza gerada pelo trabalhador paga o imposto do patrão. Isso quando ele não sonega ou recebe isenção, né? Paga a matéria-prima, os empréstimos para investimentos em máquinas e custos de produção da fábrica. E, claro, o lucro e os dividendos dos bilionários capitalistas. Então, é também o trabalhador que financia o Estado capitalista. Porque a riqueza que ele produz paga o imposto do patrão. Como se não bastasse, ele ainda paga imposto sobre o seu salário e nos produtos que consome. Só que a maior parte desses impostos não retorna em serviços públicos para o povo. Eles voltam de novo para o bolso dos bilionários. Principalmente através do pagamento da dívida aos banqueiros. Ou seja, o trabalhador é roubado pelos capitalistas com a exploração das empresas e pelo Estado burguês controlado pelos bilionários. Esse é o sistema capitalista. Ao contrário do que diz a direita, os únicos socialistas ou comunistas de verdade são os candidatos do PSTU. Porque são os únicos que defendem acabar com a exploração e com o sistema capitalista. Nós lutamos por um futuro comunista para a humanidade. Defendemos que os trabalhadores governem. Vem lutar e se organizar com a gente! Para derrotar os bilionários capitalistas, é revolucionário e socialista. Dessa vez, vote 16!